E pessoal, amanhã os consumidores, né, nossos consumidores, vamos ter que preparar aí o bolso, viu? Mais um aumento tá chegando pra todo o Brasil, agora é a vez dos remédios. Além da carne vermelha amanhã, tem também remédio que vai ficar mais caro, viu? Por isso, hoje de manhã teve muita gente que correu aí pras farmácias pra garantir os remédios antes do reajuste. Dá uma olhada. O seu Valsir não perdeu tempo, ficou sabendo do aumento dos remédios e já correu pra farmácia pra garantir o estoque em casa. Ele e a esposa tem problemas de saúde e sempre precisam dos medicamentos. Mas pagar mais caro pelo tratamento não estava nos planos. Eu fiquei sabendo através da televisão que ia ter um aumento em torno de 5 a 6% e como nós temos que tomar remédio, né, a gente tem que realmente fazer a economia possível, né, porque não tá fácil hoje em dia ganhar dinheiro. Igual a ele, outras pessoas resolveram aproveitar e comprar o que precisavam. Já aproveitei que fiquei sabendo dessa notícia e passei já pra fazer o meu estoque e levar os meus remédios pra casa. Remédio a gente não pode ficar sem, né? E tem que aproveitar o preço porque o dinheiro tá difícil pra ganhar, né? Hoje eu tô levando remédio pra dor, pra muscular. Eu tenho mais em casa, mas vou deixar comprar dar mais porque vai subir a partir de amanhã, né? A partir de amanhã o valor vai ser reajustado e o consumidor vai passar a pagar mais caro pelos produtos. O reajuste é autorizado pelo governo todo ano pra acompanhar o índice da inflação. Os medicamentos com marcas podem sofrer aumento de até 4,76%, seguindo o IPCA dos últimos 12 meses. Os genéricos que não exigem receita vão subir 1,36%. Já os que a prescrição médica é necessária, o reajuste pode chegar até 3,06%. Quantos por cento vocês veem que tá aumentando? O pessoal tá buscando mais os medicamentos, estocar? Em torno de 20% a 25% tem aumentado, tá? Medicamentos de uso contínuo o pessoal tem aproveitado, levado pra casa um pouco mais, por quê? Devido à alta, né? É uma economia pros futuros meses, né? Mas na hora de armazenar os medicamentos é preciso ter uma série de cuidados. Inclusive ficar muito atento à data de validade dos produtos. De repente a pessoa leva o remédio que tem que tomar todo mês, leva o remédio pra 3 meses, 4 meses, até mesmo 6 meses, né? Ficar atento ao vencimento desse produto, né? De repente leva o remédio pra 6 meses, mas de repente o remédio tá com vencimento curto, ou até mesmo o remédio vai vencer antes. Se for insulina, né? Armazenar a geladeira, tudo direitinho. E procurar usar o produto, olhar os vencimentos, os que estão vencendo primeiro. É, tem que tomar esse cuidado justamente pra não perder o produto que você comprou. E tem aquela velha recomendação que a gente sempre fala, tem que pesquisar, inclusive, quando o assunto é medicamento. Tem gente que vai lá, passa uma vez numa farmácia, por acaso encontrou um medicamento mais barato. Depois associa, né? Tem aquela ideia de que sempre vai encontrar produtos mais baratos. Então, ó, tem que realmente perder um tempinho aí pra buscar o preço mais barato. Tem muita farmácia que você passa, acaba entrando e descobrindo que lá você encontra o preço mais baixo. Por isso, então, sempre que vai buscar medicamento, não custa dar uma ligadinha, passar ali em 2, 3 farmácias pra encontrar realmente a que tem melhores condições pra você. Pessoal que usa medicamento aí de uso contínuo, né? Ou quem tá sempre precisando de um medicamento. As minhas amigas e meus amigos aposentados que têm uma dorzinha a mais, então tem que tá preparado aí, claro, comprando e gastando menos. A aposentadoria aí não tá dando pra quase nada, né? Então não pode desperdiçar dinheiro, por isso faça a pesquisa sempre. Então, vamos lá.